Para o creme, leve um tacho ao lume com 150 gramas de polpa de maracujá, 60 gramas de açúcar e 170 gramas de natas com 35% de gordura. Com esta mistura, tempere 3 gemas e devolva ao tacho. Deixe engrossar. Verta sobre 150 gramas de chocolate negro e triture de seguida. Coloque o creme numa travessa de vidro e leve ao frigorífico. Para o bolo, bata 3 ovos, 3 gemas e 60 gramas de açúcar. Bata 3 claras até formar uma espuma densa e acrescente aos poucos 50 gramas de açúcar. Envolva as claras com as gemas e adicione, já peneirados, 30 gramas de farinha com 6 gramas de amido de milho e 20 gramas de farinha de amêndoa. Espalhe a massa num tabuleiro forrado com papel vegetal e coza a 180 graus durante 12 minutos. Desenforme a massa, polvilhe com açúcar em pó e barre com o creme de chocolate. Enrole e decore com creme. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto